Você mudando de mulher para livro, você escreveu livros também, Moacir? Não, escrevi só um livro, que na verdade foi minha esposa da época que escreveu e me pediu para escrever, olha, eu estou escrevendo uma história daquele negócio lá e tudo. Aí eu mandava um bilhetinho para ela sobre isso e tal, e ela juntou um monte de cartões que a gente trocou, eu mais, e colocou no livro. Mas eu não gosto de citar isso não, porque tudo que for no tocante a ela, eu quero consultar. Entendi. Eu não uso essa história, não. Você é de qual religião? Você tem religião? Eu já fui muito religioso, hoje eu sou muito mais. Não é religião, não. É Deus. É aquilo que eu te falei do Sérgio Sacani. Esse cara me fez enxergar as coisas de muito mais alto, de muito mais alto, de muito mais distância, sabe? Você observar a coisa como ela é, essa maravilhosa insignificância que a gente vive, né? Então, antes eu tinha muito, minha religião girava em torno de muita coisa, muito dogma, muito secretário, muito secretário, muito ministro, aí eu fui chegando à conclusão que há um governo nisso tudo. Ultimamente o que eu tenho pensado é assim, na verdade a única coisa que existe mesmo é o escuro. Como assim? O escuro. O escuro. Porque quando você fala no universo, você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo e tal, e o universo, expansão, não sei o quê, titi, titi, titi. Até vai sair aonde? No escuro. No escuro. Então, eu tenho pensado muito no escuro. O que é o escuro? O que é o escuro? O escuro pode ser o começo, o escuro pode ser o fim. Pois é, mas... É. O escuro me intriga. O escuro te intriga. Eles falam muito na expansão do universo, a criação, dizer, é evidente. Que saiu de alguma coisa inteligente. Mas isso tem começo. Aí você vem, 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 vem. Vai lá no escuro. Vai longe agora. No escuro que surgiu. Eu, por exemplo, já entrevistei aqui o... Então, desculpe. Isso não consegue me afastar. A coisa mais importante para mim da vida no planeta. Chama-se sentimento. Eu escrevi um sketch para os meus filhos, lá nos Estados Unidos, que eles vão fazer agora. Que é o diálogo entre um robô e o cara. Entendeu? Eu não vou dar o desfecho, porque eu vou me copiar. Que é muito bom. Mas envolve isso. Não há quem explique ninguém, nenhum cientista, nenhuma faculdade, o diabo, aspas, do sentimento. Porque é que eu amo você. Porque é que você me telefona e eu choro. Entende? Isso, para mim, isso é muito mais importante do que versículo tal, não sei o que, tanto... Porque você pode decorar isso tudo e ser um canalha. E ser um cara frio, não ter sentimento. Mas sentimento, sentimento é o que governa, graças a Deus, a humanidade. Que às vezes é governada por gente sem sentimento. Sem sentimento nenhum.